O que é isso? O que tá acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho. Morri. Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado. Eu precisava... Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Uma campanha do Detran e Governo do Estado.